e aí 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 e hoje nós estamos aqui com duodideft twice de rich isso no último jogo né no último vídeo de duodideft wars você estava fugindo da cadeia como o rich e eu fui aqui ó tava cinco estrelas e deu um maior trabalho né rodrigo mas eu tive esse vídeo se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com amigos e agora nós estamos aqui da polícia eu sei onde é tá eu vou marcar olha o rodrigo tá afiado no duodide galera ele tá ele mora perto de você do que não é longe ele mora lá para aqueles lados do ele mora aqui perto da delegacia você acabou de fugir da polícia vai passar perto da delegacia não vai dar ruim não a gente dá para ver que eu tô de rich ó a vida minha vida e o rich tem um negócio legal que ele tem um poder diferente do que o jack né eu apertei ó é você pausa tudo aqui desse poder quem queria ter o poder de pausar o tempo galera mas eu ia ficar pausado você ia pausar todo mundo ó eu queria dar fris e com um bagulho lá aí fica tudo voando ai 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 ó lá você viu o helicóptero da polícia que doideira ficou quicando lá deu fris e aí tu não congela todo mundo não fica congelado até a polícia até a polícia aí é a única forma que você conseguiu para fugir né rodrigo sim mas ele é temporário é temporário mas se não fosse isso você não ia conseguir fugir de jeito nenhum porque tinha helicóptero a gente começou o vídeo ali mesmo né já foi já porque é adrenalina pura vida do rich ó é vida louca não é coisa bobinha não né rodrigo aí ó a delegacia tá aí perto a casa dele então ó 360 você viu o carro amassado nossa amassou tudo meu deus tá casa do rich qual que é é a é aqui ó tem um negocinho ali é fica ali ó como é que sai aqui ai vamos lá vamos lá rich nossa coitado do táxi tá você aí caiu mancou aí ganhou dinheiro como que foi mancado vamos ver o que vai acontecer o que que vai acontecer é uma duas e três e coaxinha uma duas e três e vamos olha uma cutscene olha lá as galera tudo aqui ó ó o jack o jack também o jack tá aí o querido querido todo mundo aí comemorando todo mundo aí comemorando você teve que fazer todo o trabalho não é rodrigo eles estão aí comemorando né ó ó ó ó ó a dancinha do cara ó a dancinha dele que da hora o jack liberamos o rich liberamos o rich missão completa agora a gente vai trabalhar como rich vamos salvar o jogo jogo salvo olha banheiro do rich ó tem uma banheira aí ó cara quem coloca uma máquina de lavar a roupa dentro do banheiro o rich bandidão aí rouba dinheiro aí tem uma casa pequena né devia ter uma mansão não e o jack tem uma menor é então o que que esses caras fazem com o dinheiro que eles roubam gasta com carro eu queria o rich desculpa aí mas é uma maçã quadrada né você viu que a maçã deles é um quadrado maçã do minecraft é tudo quadradinho cara eu posso dormir vai dormir dormir vamos ver o que acontece ele dormir 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 aí é outro cara que tá dormindo é outro cara que tá dormindo isso não é o rich é seis horas depois dormiu por seis horas acordou noite de noite que é você quem sou eu onde estou ah tem mais um cara para você liberar ó mas ele vai com a minha insumos esqueceu hum será que não tem como liberar não ai aquele cara que tá lá no meio do da construção né é deve ter alguma coisa para fazer com ele eu acho viu tá vamos dar um rolê como rich agora rodrigo vamos lá um rolê um rolê um rolê vamos dar um rolê sabe aonde vai aonde no deserto qualquer hora eu vou querer ir aqui ó ou aqui aí é um navio de carga aí ó é um porta aviões o que será que tem aí deve ter alguma coisa aí rodrigo qualquer dia a gente vai fazer uma missão para ir até o porta aviões verdade vamos ver se é possível né mas a gente vai dar uma voltinha isso vamos dar uma voltinha vamos até o deserto então vamos lá vai fazer a arte de ser preso de novo né mas tudo bem Rodrigo vai ser preso Rodrigo não o rich né mas ele paga fiança é para lá né é um banho de córrego desse frio gostoso né gostoso gostoso banho de riozinho frio gostoso e vai chover hein olha vai chover vai chover tá vamos lá que a estrada o caminho é longo de novo né nossa Rodrigo tipo é um milagre eu aceitar o caminho muito olá tá vendo você usar o frio ah tá mas ó meu deus do céu que envenenado esse carro olha isso é o nitro ó o nitro ó lá eu usei o frio tchau gente tchau fiquem aí é realmente é tchau vamos lá é logo aqui ó a essa ponte aí nossa olha só a derrapada que você deu ficou marca no chão não dá para ver né tão fio aqui no pessoal agora tá com mais fio do que já tava é olha só tem um negócio de extração de petróleo ali ó ali do lado ali que eles negócio ali de tirar petróleo lembra do cemitério lembro eu lembro porque olha mesmo por águas por águas só que eu estou numa ponte estamos chegando no deserto olha só deserto estamos chegando no deserto deixa eu ficar com sede aqui Rodrigo olha lá o itzinho olha que lugar bizarro olha só Rodrigo o que que tem ali o que que tá escrito aí departamento não sei do que espacial não sei o que eu não sei das quantas aqui tem cara de ser espacial mesmo tem cara de ser espacial mesmo tá eu posso congelar meu carro ele vai ficar pra olha só tem umas placas solares aí ó olha lá de 51 umas placas pode ter um aviãozinho de sol pois deve ter deve ter deve ter algum helicóptero perdido por aí viu eu acho que tem algum helicóptero perdido por aí sim mas o carro não anda porque tá no frio ah tá eu deixo ali no frio de fora dele ó tem uma cidadezinha ali o que que é ali ó do lado você viu Rodrigo do lado? é ali ó qual? o que é? aí aqui? aí ó aí realmente tem uma cidadezinha que a gente não fez aí vamos explorar esse lugar aí vamos ver o que que tem aí será que tem um tem como entrar aí? não tem né pelo visto não tem como entrar não ah uma cidade abandonada será que quem será que mora aí? tem uma cidade de verdade não sei quem mora olha só esse carro aí olha o que aconteceu aí moça você tá bem? eu acho que não né que lugar desolador desolador esse lugar podia ter um helicóptero caído aí né a gente podia resgatar esse helicóptero e aí conseguia subir lá dentro do já podia ser um nem se liga ah ah é só nossos amigos chegou deixa eu falar deixa eu falar pai ó ah é sabe por que não pode entrar na área 51 com o carro? hum por causa que lá tem uma lei que só pessoas voadoras podem entrar só pessoas que voam tem que chegar com um disco voador com UFO algo do tipo tá você pode rondar por fora né aí não tem problema né e se eu passasse assim? não sei por enquanto nada né é só se entrar lá só se entrar lá dentro ali por perto tem que ter um avião tem uns guardinhas ali guardinhas ali? aí ó ali em cima ali ó uma guarita de guarda ok já percebi que não vai ter não vamos ver as armas que o vídeo carrega ó que arma boa que ele carrega ó que arma boa nem vai quebrar se ele bater não imagina mas dói né pelo menos imaginou levar uma violãozada na cabeça? mas vai não é nenhum violãozada é uma guitarra também é a mesma coisa guitarra não é a mesma coisa que violão não? não não? tipo graça violão imita aí o violão de novo é a guitarra agora agora eu entendi ó vou fazer a guitarra é mais barulhenta né tem tanta graça né pai tem tanta graça que eu entrei na Alí 51 ó já começou já começou ai você ia subir a escada não deu pra subir o que que tem lá em cima será? eu não consigo subir ai eu subi não tem nada não tem nada não tem nenhum avião aí não ah os caras mano ah os caras pegaram os caras vieram rápido ó Reed você acabou de sair da prisão cara olha que você pronta velho não o que eu apronta? olha só gente quase me atropelar pelo amor de Deus joga um negócio aí de dança aí pra eles ficarem dançando o que deve ter? ixi cara dança os caras ficam atropelando olha não vai nem tanto vocês são muito maior do que toma 5 estrelas na cabeça hein 5 estrelas na cabeça agora você também mexeu morreu 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 o Epic Fail então foi isso né Rodrigo? é mas até que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo inteiro deixe seu like se inscreve no canal compartilhe vídeo com um amigo que eu vou botar os nossos gostos no canal e tchau tchau fui fui E aí